Pois bem, meus queridos e minhas queridas, agora há pouco eu lancei aqui o meu mais novo compilado Mugen de The King of Fighters, o The King of Fighters Memorial Level 2 Red, a versão definitiva deste meu compilado Mugen, e vocês podem conferir e baixar clicando aqui em cima no card, tá certo, meus queridos? Mas agora, agora vem mais um react aqui, tá? Eu vou ver com vocês, meus queridos, o trailer oficial de Dragon Ball Super Broly, eu já estou pronto aqui já, já estou prontamente vestido, pessoal aqui do lado, porque sim, meus queridos, saiu o trailer oficial deste mais novo filme de Dragon Ball Super, O vigésimo filme da franquia Dragon Ball, que meu Deus do céu, que eu fiz um vídeo até na hype, numa hype enorme, quando deram a notícia de que o Broly de fato vai ser o vilão deste filme, né? O Broly canonizado, finalmente, e meus queridos, saiu o trailer oficial, né? Que tá rolando a Comic Con, caso vocês ainda não estejam ligados, viu? Tá rolando a San Diego Comic Con, foi-se o primeiro dia, e meu Deus, o que lançou de trailer, o que teve de novidade, nossa senhora, nossa senhora, incluindo essa aqui, que é a que eu mais estava esperando, Que finalmente, que finalmente, lançaram o trailer oficial de Dragon Ball Super Broly, e ao longo dos próximos dias, eu vou conferir com vocês, os trailers, que foram e ainda serão lançados, ao longo da San Diego Comic Con, que ainda tem muita coisa pra vir, tem muita novidade pra vir, tá certo? Meu pai do céu, mas vamos, vamos, vamos sem enrolação, sem enrolação, tá certo? Confirir o trailer oficial de Dragon Ball Super Broly, bora assistir o trailer. Tá vindo, ó, tá vindo, ó, o bicho vindo, velho, ó, o bicho vindo. Cara, a animação tá, nossa, a animação tá linda, velho. Ó, eita, porra, tá vindo, ó, o bicho vindo. Ó, tá, porra, aí. Broly. Não para, gosso. Meu pai do céu. Cara, a animação tá linda, sensacional, cara. Nossa. Ó, o Freezer. Tá, merda. Ó. Nossa. Ó. Pessoal de Deus, ó. E repararam que o Broly tá com aquele negócio lá, né, no pescoço. Negócio do pescoço, antes era na cabeça, nos filmes. Pra controlar os poderes dele. Olha aí, olha aí. Tá saindo a Jalo Broly, velho. Eita, porra. Porra. Caralho, mano. Tá saindo da Jalo Broly, meus queridos. Olha isso. Mano, a animação tá fantástica. Fantástica. Que trabalho sensacional, cara. Que filme que vai ser esse? Que filme que vai ser esse, mano? Porra, apareceu o Paragos, né, que já tinha sido anunciado também, né, o pai do Broly. E vai voltar também com o novo visual. Nossa, o Broly tá... Nossa, o Broly tá fantástico, cara. E deu pra reparar que ele tá com um negócio no pescoço, né. Antes era na cabeça, né, que é pra controlar os poderes dele. Ih, meu pai do céu. E ali, no final, ele se transformando num lendário super saiyajin. Ah, meu Deus, cara. Olha, esse filme promete. E muito, e muito, e muito. Nossa senhora. Meus queridos. Agora é só esperar. Vamos ver, né, vamos ver se vai sair alguma coisa, né, Sobre a data de lançamento aqui no Brasil. Porque até agora, nada. Nada. Mas, eu espero que eles lancem também, pelo menos no final de dezembro desse ano. Tomara, tomara que eles lancem. Pelo menos no final de dezembro desse ano. Olha, meus queridos. O Broly tá foda, cara. A animação. Nossa, tá tudo muito lindo. Tudo muito lindo, mano. Meu, esse filme promete. Esse filme promete. Tchau, 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 tchau.